É irrelevante a senha do celular Porque é baseado na confiança Porque existe uma confiança e uma intimidade anterior à senha Temos uma grande dificuldade não de amar, mas de ser amado A minha individualidade não está no celular Eu tenho uma veia ácida com meu segundo marido, atual marido Até temo, depois de ler seu livro, o que será o meu futuro e o dele Até temo, depois de ler seu livro, o que será o meu futuro e o dele